Quando os crimes começaram a aparecer a partir do processo eleitoral, e um processo eleitoral onde ela mentiu, interpretando como uma atriz canastrona, um roteiro escrito por Mr. M, que depois de preso entregou o jogo ao Sr. João Santana, apressou-se o advogado da AGU, Sr. Presidente, para poder dizer que ia responder ao Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas haveria de entender, o Tribunal de Contas até aí era uma maravilha. Eles não conseguiram, aprovou, veio para a Câmara, eles disseram agora, vamos desqualificar, porque o Tribunal de Contas para nada serve, é só um tribunal, é só um auxiliar do Parlamento.